Música Dia desse meu chapa Sumo do mapa Vou pra Zaca do Lhoraca E ver, sei lá, de que talvez visa Não preciso visa pra poder entrar No mar Tudo é muito pouco Sou mais médico que louco Adoro o sangue, odeio Bang, bang, independência e vida Branca, preta, colorida Quero mais, é menos E muito melhor Chega desse nhe-nhe-nhe Essa coisa Esse papo E essa paz que nunca vem Meu bem Independência e vida Branca, preta, colorida Uuuh Uuuh Uhuh 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 Preserda Uhuh Branca, preta, colorida Branca, preta, calorida Chega desse nê-nê-nê Essa coisa nê-nê-nê Esse papo nê-nê-nê E essa paz que nunca vem, que eu tenho Independência e vida Branca, preta, calorida Independência e vida Branca, preta, colorida Branca, preta, colorida Branca, preta, colorida